A sacada deste apartamento chama atenção pela quantidade de bonsais. Essas pequenas árvores em miniatura de origem oriental. O dono dessa pequena floresta é o Márcio. O interesse dele pela técnica surgiu há cerca de 10 anos. Eu morava numa casa que tinha muito jardim. Então eu tinha agora uma realidade diferente, uma varanda pequena. E eu comecei a pesquisar na internet, através de canais sociais, do YouTube, por exemplo, e fui me interessando cada vez mais. Mas, porém, eu não tinha nenhuma formação a respeito disso. E numa dessas entrevistas que eu assisti, eu vi que em Bauru existia uma casa, uma loja de bonsai. E entrei em contato e, na verdade, eu acabei fazendo um curso com eles. Foi quando eu fiz o meu primeiro bonsai. O primeiro bonsai feito pelo designer de interiores foi este, do gênero juníperos. Com o tempo, o gosto pelas plantas e a variedade aumentou. Hoje ele cuida de 24. Entre eles, este formado a partir de uma jabuticabeira com mais de 60 anos. A manutenção do bonsai, ela consiste principalmente na rega. Eu tenho que aguar duas vezes por dia, isso todos os dias. Então, quando eu viajo, também preciso pedir para alguém vir aqui e cuidar dos bonsais para mim. E ele exige sol. Mesmo morando num apartamento, como eu pego sol só a partir de março até setembro nos bonsais, eu precisei investir num sistema de iluminação para plantas que eu uso nos outros meses, onde aqui fica sombra. Apesar do tamanho reduzido, os bonsais preservam as características das árvores de maior porte. Um fato curioso é que essas plantas não foram inventadas pelo homem, mas encontradas na natureza. As primeiras árvores anãs foram observadas na China há 700 anos antes de Cristo. De lá para cá, técnicas de cultivo e manejo popularizaram os bonsais para o mundo todo. E a atividade virou profissão. Nakamura começou a cultivar bonsais com o avô há três décadas e hoje é o dono deste viveiro. Segundo ele, para ter bons resultados, é fundamental conhecer as técnicas orientais. Primeiro é o processo da aramação. Se é aramação, você não consegue moldar tanto o tronco como o galho. Existe um processo de poda de raiz, que é o replantio. Então você corta um terço e deixa dois terços para poder caber dentro de uma bandeja. É o segundo processo. O terceiro processo é a poda. Nos finalmentes, na hora que você tem que fazer as respectivas podas, como é nesse caso, você vai ter que sempre colocá-la dentro de um triângulo imaginário. Então você vai ter que imaginar que aquela planta não pode estar esteticamente incorreta, com o galho de baixo mais comprido, etc. Então ele tem que estar dentro de um padrão. Ao todo, o local abriga cerca de dois mil bonsais e os preços variam conforme as características da planta. Esta aqui, uma tuia, tem seis anos e é considerada uma árvore comum. Pode ser adquirida por 20 reais. Já a coroa de Cristo é um exemplar raro. Com 65 anos, não sai por menos de 7 mil reais. Além de ser acessível a diferentes bolsos, os bonsais se adaptam fácil aos ambientes. Só precisam de luz e água na medida certa. Se o cara é um simples colecionador, que ele não vai trabalhar planta, ele não vai ter a condição artística para ter bonsais verdadeiros em casa, simplesmente água e sol. Ele tem que ter um respeito muito grande com relação a água e sol. Isso é o que fomenta, é o que alimenta a planta. Uma atividade que ocupou um espaço importante na rotina do março. Tanto que ele já nem imagina a vida sem os bonsais. Um março sem o bonsai hoje, estaria procurando alguma outra coisa para fazer. Porque eu acho muito legal voltar para casa à tarde e cuidar das plantas. De manhã também eu acordo, já dou bom dia para as plantas e venho a aguar. Então assim, acho que seria mais triste sem os bonsais.